Gameplay do Monster Hunter Rise Pra valer, olha o palamute ali, olha o palico Vamos ver Olha o acampamento né Tem umas bandeirinhas ali Tem ali em cima os três monstros que estão na área no momento né A interface gráfica lembra os Monster Hunter clássico A interface O acampamento está na pegada do Road, muito bonito Onde entra Olha só o palamute que bonito cara O palamute está da hora O wirebug, está vendo? O wirebug é um insetinho que acompanha a gente Fica junto também E o palico está ali também A arma fica em cima de um pedestalzinho aqui né Temos o baú E basicamente é isso Uma fogueirinha De leve Beleza O que mais? Então esse é o acampamento Por conta da barrinha ali né Usou o wirebug Pra pular o rio Tem dois iconezinhos do wirebug Ali embaixo ó Que eles, tá vendo? Então vai ter um timerzinho O uso do wirebug não vai ser ilimitado Ele usa Tem um tempo até você poder usar novamente Isso aí vai ter que ser pensado pra usar os combos No momento certo Ou seja, o inseto ele voa e você pode se pendurar nele né Basicamente Gameplay basicamente do wirebug Você pode subir praticamente em qualquer lugar né Que ele dê a altura suficiente pra isso ZR, ZR Que isso A ZR é o que você vai apertar pra poder usar ele Basicamente Aí você pode usar também pra sair explorando o cenário né Ó, tem insetos espalhados por aí Tem minerais em cima do Das montanhas Olha o cenário ao redor Bem grande né O mapa Olhando assim Nessa perspectiva de cima Imagino que vai ser tipo Zelda Breath of the Wild Você pode explorar qualquer lugar que você olhar Como você tem o wirebug Agora você pode subir em qualquer lugar Então provavelmente vai ter muito segredo espalhado por aí também né Uma coisa escondida no mapa Acredito eu Ali embaixo ó Ele tem um cachorrinho aqui assim né Tem os itens ali Poção O mapa Engraçado cara O mapa tá na pegada dos antigos né Ele colocou a numeração ó Um, dois, três, quatro Diferente do road que a gente se baseia pelos acampamentos Voltou a pegada dos antigos Tô na área onze, tô na área oito, tô na área sete Apesar de que a exploração vai ser contínua Quando você mudava De um mapa pro outro De um número pro outro Tinha um breve loading Nas versões antigas Ó Ele tá movendo ali Tá vendo Tem uma mãozinha Pode fazer carinho nele É É Dá a mãozinha Pode interagir com o Palamute Pode interagir com o Palico Que da hora Então ele tem algumas opções pra interagir Pelo menos três opções ali que mostrou Interagir com o Palamute E também Com o Palico Ó Ele tá mostrando que ele pode usar itens Então ele usou uma porção Agora ele usou uma ração Enquanto ele tá em cima do Palamute Vai ter ali os atalhos Parecidos com o Road Que você pode selecionar No Direcional Pra usar os itens né Provavelmente A gente vai conseguir registrar Parecido com o que a gente fez Com o Menu Radial Acredito eu Menu Radial No Road Ó Tá vendo esse foguinho aqui Ele é o Air Bug mano Passeando Eu acho que sim né Ó Vai enfrentar o monstro Ou não Ó O Palamute vai escalar Muito mais rápido né Tem mais agilidade Pra subir as coisas Isso é bom A gente ganha tempo A gente ganha bastante tempo Pois é Não dá pra ouvir tanto o som do jogo né Tipo eles tiraram o som do jogo Queria ouvir como é que tá a música do jogo Enquanto eles tão jogando Qual é a música que passa no mapa Qual é o som da natureza Que a gente Ouve Se eu acho que vai ser melhor que o Road Mano O Road foi muito bom viu Eu espero que seja do mesmo nível Dizer se é melhor Só depois da gente jogar bastante Testar essas novas mecânicas De combate né Que as mecânicas de combate Do Road Eu gostei muito Achei que ficou Muito bom mesmo Mas se for do mesmo nível Pra mim Nossa Dois monstros terramatia Pra jogar Por Anos e anos Aí né Tem duas interrogações No mapa Andando né São monstros Que ele ainda não descobriu Que ele ainda não tem muita informação Sobre Ó Ele pegou alguma coisa Parece que ele ganhou um wirebug adicional agora Não vi que item foi Então Os itens de farm Parece que estão meio que espalhados aí pelo mapa A gente viu ali Nozes A gente tá vendo algumas plantas também Tem uns Parecido com o Jaji ali Aqui Aqui já parece ser uma região de Shrine Roons Que Tem uns monumentos né Umas Construções meio abandonadas A HUD tá mais baseada nos antigos né Rafa A HUD do jogo tá mais Eu acho que é mais Proposital mesmo Sabe Pra chamar o público japonês Acho que é proposital Ele vai conseguir subir tudo Com o Palamute Tem um monstro Um mini play meio de ninja também né mano Pode subir em tudo Explorar qualquer coisa Tem um monstro Tem um monstro morto ali Aparentemente Ou não Olha só mano Como é que chama Vocês viram aquela bolinha Verde lá Que a gente Que tem lá Que a gente recupera também O HP Que a gente pode interagir no No Road Várias plantas espalhadas por aí